Capítulo 491, quarta-feira, 1º de abril Violeta edita o áudio gravado durante a conversa com Branca e mostra para seu pai Filipe diz às meninas da escola que será a garota propaganda do espelho amigo Roger se oferece como novo investidor da escola Ruth Goulart e sugere algumas implementações tecnológicas O investigador de polícia vai até o colégio e pede para falar com Luca e Gabi Mirella começa a trocar mensagens com Leandro e marca um encontro com o garoto Os computadores da Onze travam e Roger suspeita de que seja alguma armação de Otto Mosquito pede o emprego de volta a Durval Gleice e Verônica acusam Marlete de ter pego o dinheiro do CLP Filipe chega na Onze para gravar o comercial do espelho amigo Jefferson descobre que existem hackers tentando invadir o sistema da Onze Bento escuta Ruth falando no telefone e acha que a diretora irá o expulsar de casa E aí E aí E aí Obrigado.